A barragem de Ituporanga deve receber um novo tipo de comporta, isso no próximo ano. Cláudia Pletti chegando ao vivo para contar para a gente que tipo de comporta é essa e por que ela vai ser instalada. Cláudia, bom dia para você. Oi, Karina, bom dia para você, Lucas e a todos que nos acompanham. É uma comporta metálica estilo stop log. Essa comporta, esse tipo de comporta deve ser instalada no município de Ituporanga, na barragem de contenção de cheias que fica por lá, justamente para fazer a contenção no fluxo de águas para que as equipes da Defesa Civil possam acessar as comportas da barragem. As comportas da barragem hoje existem lá em Ituporanga, mas as equipes não conseguem acessá-las por conta, é claro, da água que fica passando por elas. E aí, quando precisa fazer alguma melhoria, como é o caso da comporta de número 4, as equipes não conseguem acessar essas comportas. Esse estilo stop log é justamente para desviar o fluxo de água das comportas e aí para que as equipes possam fazer seus trabalhos de melhoria, de intervenção nas comportas da barragem de Ituporanga. A gente fala sobre esse assunto porque foi bastante esperado aqui pela região e agora o governo do estado decidiu, então, dar o prazo de 75 dias para que a empresa responsável, a empresa contratada, faça esse trabalho. A empresa que foi contratada para fazer esse trabalho é a empresa DP Barros e o valor do contrato para a execução é de pouco mais de R$ 469 mil. O prazo de vigência do contrato é de 255 dias, mas, nessa semana, a Defesa Civil do estado de Santa Catarina deu 75 dias para que a empresa cumpra, então, com a instalação dessa comporta em estilo stop log ali no município de Ituporanga. O ideal é que a instalação seja feita justamente no momento em que as águas do rio estejam mais baixas. Então, o ideal é justamente que seja feita nessa época de verão essa instalação. Até o início do ano que vem, a gente deve ter essa instalação completa e, pelo menos, a comporta 4 da barragem do município de Ituporanga, que não funciona bem, deve estar funcionando normalmente, porque aí, sim, as equipes conseguem acessar as comportas lá da barragem. Eu volto com vocês aí no estúdio.